Oi gente, essa daqui é a minha porta de entrada, tá bem grande, um pouco maior do que as tradicionais. Estão percebendo que essa é a visão geral do meu quarto. Então gente, essa daqui é a porta na parte de dentro do quarto, tá? Essa porta inteira é branca. Aí aqui tem uma mesinha, tá? Com livros e o meu claquete. Aí aqui tem quadros, tá? Que aqui é o fundo dos meus vídeos. Bolsas na porta com um negocinho, um chaveirinho. E aqui fica a porta do banheiro, que depois eu vou mostrar. Aí aqui, virando nessa outra parede, é a que eu mais gosto. Que essa daqui é a minha cama, né? Que é maravilhosa. Minha parte preferida do quarto. Aí aqui tem, tipo, várias coisas que... Meus amigos, o nome dos meus amigos, meus pais, depoimento, frases. E várias coisas, tá? Nessa parede preta, que é tudo escrito com giz. Aí ele tem uma poltrona. Poltrona não, é uma cadeira, né? Aqui de rodinha. Uma almofadinha. E aqui fica o meu tripé. Aí aqui tem uma balança, né? Pra controlar o peso. Enfim. Aí aqui tem uma porta pro closet. Mas enfim, eu vou continuar usando aqui no quarto. Aí aqui, gente, nessa outra parede, virando aqui, tem um urso, né? No meu pouf. Aí os tapetes aqui. E aqui é a parte que você sempre vê também nos vídeos. Que eu vou mostrar tudo detalhadamente. Então aqui, gente, ó. Ficam produtos de passar no corpo e tal. Aí aqui foram minhas capinhas. Coisas de maquiagem. Dia. Aí ele tem uns caderninhos. Aí aqui, gente, tem coisas que eu não utilizo muito. Tá? Minha caixinha. Um cofrinho. Brincos e tal. Aqui tem mais coisas que eu não utilizo. Aí aqui tem um bichinho que eu ganhei de uma fã. Isso daqui é porque eu tô a pessoa da Manoela, né? Talquim. Enfim. Tem um caderno e um jogo. E aqui tem a minha trilogia dos 50 anos de cinza. Um negócio de pôr na parede. E coisas... Mais coisas na que eu não utilizo. E aqui tem minhas maquiagens. Que eu mais uso, na verdade, né? Que é tipo... Brasador, rímel. Aqui tem umas sombras. É, batonzinho, coitinho e tal. Isso aqui é uma vela de pôr ali. Mas enfim. Aí aqui tem uma luminária. Que eu coloquei esse negócio aqui de música. Tem um copo maravilhoso. É um porta-anel. Que na verdade aqui tem pulseira. Aí aqui tem porta-bringos e tal. Aí aqui, gente, ficou uma velhinha e tal. Ele tem natal, só que eu achei ele muito bonitinho. Aí aqui tem flores. Que eu achei lindo poder comer ao quarto. Tem livros que ainda falta ler. Os que estão hoje ali e só falta agora esses. Aí tem mais coisas de bijuterias e tal. Reloginho. Aqui tem lápis, graviador, motor e eifel e um giz pra escrever na parede. Vou mostrar o meu closet aqui rapidinho. Não é muito interessante, né? Meu nome tem a Manu. As coisas da Manu aqui, pra quem tem curiosidade. E aqui são minhas roupas, tá? Minhas roupas que eu tenho que casar. Enfim. Aí agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês. Tá, então, gente, meu banheiro normal. Então, tem umas toalhas. Um espelho. Ali tem um negócio de apertar as cargas. Meu móvel. Ali tem um espelho. Aí aqui, um negócio de assinar a luz e várias coisas. E aqui dentro do box, tá? E, gente, essa última parede. Que é a menos importante. Que é a janela. Aí aqui tem um negócio de músicas. Pra escutar música, né? Um fone de ouvido. Minha bolsa de escola. Que eu gravei um vídeo mostrando no meu material. Se vocês quiserem ver, eu vou descer um card aí em cima. Aí tem o meu puff. Que é um tapete enorme. Minha cortina, que é bem bonitinha. E aqui tem um gatinho. Que também é de escrever com giz. Tá tudo que é de escrever com giz. E uma maçã. Não sei por que eu colo uma maçã. Mas, enfim, gente. Essa é a visão do meu quarto. Geral. E depois eu posso fazer um, tipo, mostrando mais detalhadamente cada cantinho. Mas isso aqui é só pra matar a curiosidade de vocês por enquanto. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Curitinho, gostei. Deixe seu comentário no que você achou do meu quarto. E se inscreva. E obrigada pelos meus 9 mil inscritos.